e a o meu povo Max estão todo mundo beleza uma maravilhosa galera isso aqui que você fala eu Petrocita de vocês e este aqui é o canal só vou salvar o meu povo você não tem percebido que aí começou surgindo nos últimos dias sem pena de tutoriais de como ficar apelão logo de início pegando a espada aí da Chame da Noite. Inclusive, deixei esse trecho inicial de gameplay pra mostrar, né? Eu tô gravando esse semi-tutorial, essa comprovação de como ainda é boa usar a espada, né? É pós-patch 1.03, né? Que é uma nerfada boa aí nas habilidades da espada. Eu só queria deixar bem claro pra vocês. Eu peguei como referência alguns vídeos da gringa, né? Então, mesmo já antes de começar a surgir os BRs, já tinham bastante vídeo. Mas eu também me baseei, eu aproveitei um pouco aí do vídeo do Felipe Ramos também. Achei bem legal, ele faz alguns tutoriais de vários jogos diferentes. Então, dê uma olhada também no vídeo dele, que tem bastante diferença. E também no do Tática DS, que eu peguei algum inquiet de como pegar um talismã, que vocês vão ver. Mas assim, ficou bem chui também de usar um mangual pra derrotar o dragão. Fiz um compilado e eu também adicionei algumas coisas do meu perfil, que eu achei legal. Vocês vão ver aí no final como ainda deixar mais OP possível a espada e as habilidades. Beleza, galera? Então, bom. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever, é claro, se ainda não tá inscrito. Beleza, galera? Então, bora pro vídeo. Eu só queria deixar bem claro, eu comecei com a classe prisioneiro. Por quê? Eu já citei algumas lives, mas eu não gosto. Eu gosto da astróloga, é claro. Ela tem muita mente e muita inteligência, mas eu acho que ela já vem um pouquinho fraca. E principalmente também a arma, né? Eu não sou tão fã do prisioneiro, mas eu também quis dar uma variada dos outros tutoriais. Eu gosto da quantidade de destreza que o prisioneiro começa, que a gente vai precisar de 18 pra utilizar o mangual que a gente vai matar o dragão, beleza? Então eu não queria colocar nenhum ponto inicialmente, nem em destreza, nem em força. Beleza? Eu já pulei aqui totalmente o tutorial. Não importa, galera, matar ou não aquele boss não é interessante pra gente. Não importa, a gente não vai usar nenhuma daquelas armas. Segue e saia vazar, não precisa nem fazer o restante do tutorial. Só você sair, beleza? E aí você vai utilizar a primeira graça que vai ter aí no mapa. Tendo feito isso, você só vai esquivar aí do cavaleirão. A gente não vai enfrentar ele agora. A gente só vai ruxar lá pra igrejinha de Elé, beleza? Com o poder concedido a mim da edição, eu vou pedir meu brother Luquinha pra me dar uma força e exibir um mapa aí que eu mandei pra ele pra mostrar o caminho. Eu sou meio um pouco tapado, então eu esqueci de ir pausando e mostrando no mapa todos os lugares por onde a gente vai passar. Mas eu já vou deixar aí, e algumas vezes durante o vídeo ele vai pôr esses mapas pra nos auxiliar. É até bom que esse mapa já vai estar todo aberto, vocês vão poder ver melhor. Então a gente começou aí no ponto 1, que era ir pra igrejinha de Elé. Qual que é o objetivo nessa primeira parte? A gente ir pra igrejinha, a gente ir pro ponto 2 ali, que é na porta, pra gente começar a subir pro castelo. E aí a gente vai pegar o cavalo, a gente vai ir pra aquelas ruínas, pegar o mapa, pegar o Mangual, seguir pro próximo Fonte da Graça e depois vamos seguir pro Pântano, pra gente cair na armadilha e ir lá pra Cleide. Eu já pulei pra onde a gente libera o cavalo lá na entrada da fortaleza. E aí a ideia é, vá no stealth, vá limpando, pegando os itens que você precisar, pega o mapa, tá galera? Eu peguei aí a grande espada do Lorde, mas o nosso objetivo mesmo depois é o mapa e o Mangual, tá? O Mangual a gente vai utilizar pra matar um dragãozão, que a gente vai fazer um farm absurdo de XP. Beleza galera? Tá com cuidado, vai no stealth e aí é só ir naquele segundo vagão, pegar o Mangual e dar o vazar. Tendo liberado, eu esqueci de comentar, tendo liberado a outra Fonte da Graça lá embaixo, depois a gente pega o Mangual e a gente vai voltar lá na igrejinha de Elé, falar com a menininha, com a bruxinha, pra ela dar pra gente o Samu. Eu aproveito também que eu tô com um pouquinho mais de XP pra comprar o kit de produção. É muito importante a gente ter esse kit de produção na jogatina, tá galera? Principalmente se você for jogar online, que ele serve pra fazer o Talismã. Voltando lá pra parte baixa, da onde a gente pegou o Mangual, agora o nosso objetivo é ir para o Pântano e nele a gente vai procurar a entradinha que tem lá, pra poder pegar, cair na armadilha e ser mandado pro outro mago. Chegando, a gente vai encontrar a passagemzinha. Aproveita pra dar uma vasculhada nessa área e pegar uma espada de pedra, tá galera? Uma espada ancestral de pedra, pra vocês poderem liberar os shortcuts. Novamente, utilizando meus poderes de edição, eu vou mostrar aí no mapa, vou mostrar na tela, o mapa que a gente vai utilizar nessa parte de Kaelid pra gente se situar. A gente vai começar aí no túnel Pedrilhante de Serila, a gente vai sair pela nossa direita. A gente vai ir naquele ponto 1 que a gente quer pegar uma pedra das sombras nível 5, tá? A gente vai conseguir upar a nossa espada da Chame da Noite até o nível 5 diretão. Saindo de lá, a gente vai voltar todo o caminho, continuar andando pelo ladinho aí do Pântano, até a gente chegar no cajadão super bolado, ranking escala S com inteligência, que vai dar muito dano em magia de gravidade. Pegando ele, a ideia é a gente sair, achar uma fonte da graça, fazer uma viagem bem longa até a gente chegar numa fortaleza, onde a gente vai pegar um talismã bem fodão e também ficar mais próximo da gente matar o dragão, beleza? Então bora! Chegando aí então no túnel Pedrilhante de Serila, pega esse item no baú e sai bem abaixadinho, escondido, pros bichos não te verem, tá? Essa área é muito forte, galera, e assim, tomar um hit é morte na certa. Sai abaixadinho, toma cuidado com os baratão que tem aí que taca uma magia, persegue, é bem difícil de esquivar. Pega os itens e sai vazado desse túnel. Saindo do túnel, bem na saidinha, você já vai andando pra direita. Lembra que a gente mostrou naquele ponto 1 aonde que tá a pedra, né? A sombra nível 5. Vai olhando pra sua direita, igual eu tô fazendo aí, só pra você ver uma entradinha. Essa primeira entradinha é cheia das pedrinhas. Vai com muito cuidado, não chega perto delas não, porque explode. Vai até lá no final, perto da bolota e pega a pedra da forja sombria de nível 5. Sai vazado também, não fica que nem eu tentando pegar item não, porque esses itens não servem de nada. Continuando aí pro nosso ponto 2, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar num buraquinho que tem bem perto do cajado e pegar uma magia de gravidade muito forte, que é essa funda de pedra. Ela é uma magia muito boa e que vai dar um dano legal com o nosso cajadão. Toma cuidado pra você não fazer igual eu fiz aí, depois que você pisou nessa poça aí, você vai pegar a Poison. Vai ficar aí agora mostrando o cajado do meteorito. E se vocês quiserem também, tem um setzinho aí. Agora eu mostro a ruína. O setzinho tá legalzinho de se pegar. Continua fazendo aquele caminho e aí a gente vai chegar em uma fonte da graça que a menininha vai oferecer pra gente ir pra mesa redonda. Você vai pra mesa redonda, volta e a gente vai fazer aquela viagem longa. Tudo no jeito, setzinho novo. Agora começa a viagenzinha bem longa. E eu vou pedir o Luquinha pra dar aquela moral, tacar na velocidade de vezes 4 aí e aumentar bem pro vídeo não ficar super longo. Aproveita pra ir matando os bichinhos no meio do caminho também, pegando a cinza da guerra, tá galera? Bora pra viagem. Chegando aí na fonte da graça, eu sem querer fiz um corte, mas já tava bem pertinho. Então toma cuidado ali por causa dos dragões, tá galera? Agora a gente vai entrar nesse forte pra gente pegar a ferida de radagão. Sai vazado. Não tenta enfrentar os morcegão que eles são fortes. Vai danar. Só corre. Vai seguindo reto, passando pelo escuro até você encontrar essa escadinha. Você vai subir a escadinha. Pega o itemzinho também. Faz a descidinha. Passa. Não para pra enfrentar inimigo. Eles são muito fortes. Não usa a escada, só se joga. Toma cuidado com o ratão aí também, que se qualquer ratinho desse der hit, é hit kill. Levanta o escudinho que tem esse ratão. Sai vazado. Primeira oportunidade que der de cair. Você cai, pega a ferida de radagão e morre. E aí não tem problema. Só mostrando. A ferida de radagão, ela dá mais 5 pra todos os status bases. Você toma mais dano, mas ela dá um acréscimo budido aí pra gente. Beleza, galera? Boa. Agora pra nossa terceira etapa, vamos pra nossa incrível jornada, que vai ser, de fato, pegar a espada da chama e da noite. Eu tô mostrando ele no mapa, então vocês me desculpem, porque pode ter até um pouquinho de spoiler. Eu deixei de marcar grandes pontos pra vocês não verem também coisa demais. Mas a gente vai contornar o castelo. A gente não vai entrar no castelo do Godric. A gente vai contornar ele pela direita. Eu vou mostrar todo o caminho. A gente vai liberando as graças. E a gente vai fazer todo esse caminho subindo até a gente chegar no ferreiro id e, de fato, a gente chegar na mansão. Beleza? Então, com mais um poder de edição, louquinha, mostra a incrível viagem. Aproveitando, você fala com essa menininha aí também pra gente liberar a quest dela, tá, galera? E ela também vai te dar a água vir. Aproveita pra upar também os frascos, conversa com a menininha e boa! E ela também vai te dar a água vir. Só um adendo aí também é que nesse lugar você pode encontrar a machadinha de gelo, machadinha glacial. Ela era muito boa a weapon art dela, a habilidade da arma. Era aquele pisão de gelo. Então já fica essa dica. Quem quiser, pegue, super compensa. Um adendo, galera. Aí, nessa parte do vídeo, eu fiz... Eu fui pelo lado um pouco errado. Esse lado que eu fui era um pouco perigoso. Eu devia ter andado mais pelo pântano e ter entrado à esquerda mais na frente, tá? É bem mais seguro. Não faça esse caminho, faça aquele que eu tô mostrando no mapa. Vá pelo pântano mesmo até você chegar nessa parte exatamente daí de uma beirazinha. É bem mais fácil você subir e ir andando até as ruínas do ferreiro Itch. Chegando nas ruínas, passa direto, evita esse estilo, bate nessa parede falsa e aí você já vai encontrar o ferreiro Itch. Esse ferreiro vai ser muito importante pra dois pontos que a gente vai ter na nossa super build. Um que vocês estão vendo é que ele vem de pedra da Forja Sombria. Ele vai ser bem útil. E outro que a gente vai pegar um talismã muito bom com ele também. Aí, galera, é só você seguir tomando cuidado com esse raio pra chegar lá no castelão onde tem as mãos, tá? Chegando no castelo aí, né? Vai com muito cuidado na mansão de Caria. Vai com muito cuidado abaixado porque essas mãos são difíceis pra caramba. Qualquer coisinha você pode dar mole. Vai andando abaixadinho com muita calma. Não se afoba, não vai com pressa. Você pode até correr usando o stealth. Mas vai fazendo esse caminho aí que eu tô mostrando. Olhando pro chão, que fica umas mãos escondidas também e elas te pegam. Seguir nesse caminho daí é bem mais seguro e vai evitar bastante morte. Pendo que aí eu já meti o louco, saí correndo. Vai mesmo, não dá mole porque ali você vai ter que passar na frente delas. Sai correndo, pega o itemzinho e ativa a graça. Essa próxima parte é só você passar correndo, galera. Não para pra matar inimigo, você não vai aguentar eles nesse momento. Você corre lá na frente, entrou à esquerda, toma cuidado, anda zigzagueando e pula exatamente nesse ponto que eu tô mostrando. Pula um pouquinho mais na ponta pra você não ficar com tanto perigo que nem eu. Desce pela escadona, até lá no final e no baú vai tá arma que a gente tanto quer. Espada da noite e da chama. E aí galera, é só voltar, só a gente ir pro nosso próximo. Agora o que a gente precisaria fazer era matar o dragão pra gente conseguir um XP. Só que eu lembrei, eu ainda não tinha o pé de galinha dourado que vai me dar um bônus de XP de 30%, se eu não me engano. E que vai ser muito útil pra gente, tá galera? Onde a gente vai encontrar? Eu marquei no mapa um pouquinho errado, mas a gente vai descer até a praiazinha pra procurar esse pé de galinha. Como eu disse, eu tinha marcado no lugar errado, é pro outro lado, você tá vendo aí. Eu vou continuar naquela praia, vou passar por esse mercador e vou andar até o final dela. Vocês vão ver que tem até esse vento, esse vento a gente pode tanto pular por eles pra amortecer a queda, quanto a gente subir e tá o pé de ave em conserva dourada. É ele que a gente vai usar pra matar o dragão. Tendo em vista isso, eu já vou começar a explicação. O que que eu fiz? Eu coloquei todos os meus frascos na mana, e vocês vão entender o porquê. A gente vai tentar matar um dragão que ele tem um 4 trilhão de HP, ele tem HP para um caramba. E a gente vai usar a habilidade do Mangual pra fazer isso ser rápido e a gente não ficar o dia todo. A ideia é, o sangramento, ele dá um dano fixo na criatura, uma porcentagem do HP. Então a gente vai matar o dragão com sangramento. Põe o Mangual, não tem problema, você não vai tomar hit. Procura essas partezinhas dele, procura uma partezinha pra você bater. Eu segui até o vídeo do Felipe Ramos, ele indica, na verdade eu segui o do Tática DS, ele indicava bater na barriguinha bem nesse ponto, então eu fui lá, procura esse matinho perto dele. Segura o L2 que vai batendo. Toma também aí o seu frasco. Enquanto tiver ele, você vai notando o dano que vai dar esse sangramento. Ah, e não se preocupa também, porque você vai ficar escutando uns barulhos de dragão, mas não vai ter ninguém perto. Enquanto isso, o Tática me ajuda com a velocidade da edição. E aí galera, só uma coisinha. Quando você tiver pra matar um pouco antes de dar o último sangramento, você usa o pé de galinha dourado pra ter o aumento de XP, ele não dura pra sempre. Então não usa desde o início, usa quando você for pra matar. Vê aí que vai faltar, calcula mais ou menos o tanto que já deu e continua. A Pedrosa, minha mana acabou, continua girando. Ele continua dando sangramento do mesmo jeito, beleza? E aí, só correr pro abraço e ver o tanto de XP que você vai ganhar. Fora os corações de dragão também. Se você quiser fazer uma build de dragão, é super apelão essa daí. E aí, eu voltei com meus frascos pro normal. E a primeira coisa que eu faço é, eu vou lá comprar a Pedra da Forja. Não sai upando os níveis, você vai precisar upar. Você vai vir, voltar no ferreiro e vai comprar uma de cada das Pedras da Forja Sombria pra poder usar a sua espadinha. Já aproveita ele e já taca ele pau pra upar. E você já tem uma espada no mais 5. Eu estourei também ali as almas que eu tinha. Agora eu falei, eu tenho que colocar 24 de inteligência e 24 de fé pra usar a espada. Foi aí que eu percebi que eu não tinha ponto suficiente pra usar. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer mais um farmzinho que eu vou mostrar aí pra vocês. Antes, eu vou mostrar pra vocês aí um quarto mapa, que é o nosso próximo passo. A gente vai encontrar uma igrejinha lá no Cafundel de Lingrave, onde a gente vai conseguir o nosso Elixir Magnífico. Esse Elixir vai ser muito bom. Perto dele, a gente vai pegar um teletransporte pra uma área que vai ser crucial pro nosso próximo farm. Beleza, galera? Tá mostrando aí no nosso quarto mapa. Segue pra essa igrejinha e a gente se vê lá. Não tem mistério. Segue o caminhozinho ali por cima, que não tem erro. E é bem tranquilo. Chegando na igreja, a gente vai pegar o Elixir. Eu já fiz o corte aí pra já agilizar nosso vídeo. Não tem mistério, é só seguir. Pedrosa, por que que você foi e voltou lá pro outro mapa? Eu podia ir por cima pelo Forte lá em Cleide. A gente não podia ir? Poderia. Mas aí a gente deixa de pegar o nosso Elixir Magnífico e outras coisas no caminho também. Por quê? Pegando esse teletransporte que eu vou mostrar aí pra vocês no mapa. Só você seguir ele, você vai ver ele na beira de um riachinho. Vai chegar numa parte muito estratégica. Além de tudo, a gente vai pegar uma semente dourada e a gente vai pegar um atalho muito bom. Chegando pro nosso último mapa, o nosso quinto mapa. Eu tô mostrando aí pra vocês a ponte. Eu marquei um X, que é uma pontizona que a gente vai evitar, tá, galera? Bom, o ponto 1 é onde a gente vai chegar. Então é onde vai ter aquele, o NPC que a gente vai poder dar as raízes da morte. A gente vai liberar uma fonte da graça. Atrás vai ter um bichão. Não bate do bichão de jeito nenhum. Você vai descendo. Aproveita no meio do caminho pra pegar uma semente dourada. Toma muito cuidado, porque esse mapa é muito forte. Vai pro ponto 2. Faz aquele desviozinho. Passa pela ponte onde a gente vai encontrar um cavaleiro. Até a gente chegar no ponto 4, onde a gente vai liberar uma graça. Depois a gente volta no ponto 3 pra enfrentar o cavaleiro, que a gente vai dar bastante XP. Aproveita que no ponto 4 a gente também vai poder pegar uma pedra da memória pra aumentar o número de magias que a gente vai usar. Beleza, galera? Então, let's bora. Eu já cheguei, liberei a graça, passei pelo ladinho pra não ter perigo do bichão em acertar. E eu vou descendo. Você vai ver que a semente dourada vai estar bem aí pertinho. É só pegar ela e continuar descendo. Evita a pontizona. Só ativa a graça lá e sai vazado. Meu dragãozão, Luquinha, me ajuda na velocidade. Qual que é o segredo pra derrotar esse cavaleirão? Você vai ver que eu vou lurar ele pra ponta do penhasco. Eu mando uma magia, só vou ali pro cantinho, fico esperando ele vir. Na hora que ele for me dar um ataque, eu saio vazado, ele vai cair no penhasco e vai morrer. Só com isso, ele já vai me dar aí 43 mil de XP. Se eu tivesse com um pé de galinha, mais um pé de galinha, eu ia ganhar uns 60 mil de XP. E aí eu finalmente vou terminar, colocar meus 24 pontos em fé. Coloca o restinho aí que sobrou em vitalidade, porque é bom eu ter um H-Pélvis, né galera? E é isso, já temos a espada da chama e da noite prontinha pra usar. Espada ultra pelona, apesar do nerf, ela ainda é muito forte. Vocês viram aí no início do vídeo que eu mostrei a luta contra o primeiro grande boss. E eu já vou mostrar mais alguns pontos. Mas ainda não terminou, beleza galera? Outro ponto importante é a gente também pegar, aproveitar que a gente já tá aqui e pegar a nossa Pedrinha da Alma. Qual que é o segredo? A gente vai aproveitar esse ventinho, cair na varandinha da torre, subir ela até o final e pegar a Pedrinha da Alma. Pedra da Memória, foi mal. Mas é agora que vem, agora que vem o diferencial do Pedrosa. Eu vou ensinar com vocês como fazer pra você diminuir o custo de mana ao usar as habilidades. Volta lá pra igrejinha onde você melhorou seu LX e a gente vai começar a quest do Blade. Pra quem não sabe, o Blade é aquele lobão, tá? A gente vai andar, pegar, liberar, matar os bichinhos, pegar o mapa e chegar lá nas ruínas da floresta. Tendo chegado nas ruínas, você pode até aproveitar pra lutear. Tem uma Pedra da Forja nível 2. Você pode pegar o talismã que fica embaixo, que é protegido pelo bichão. Mas o importante aí, galera, é só a gente escutar o ovo do Blade. No momento a gente não pode fazer nada. Então se aproveita. Eu custei pra acertar ele daí. Boa, galera. Agora eu vou mostrar o quão forte ficou a nossa build. Eu vou enfrentar o Margit. Eu enfrentei ele antes de pegar o talismã, tá? Então vocês vão ver que o consumo da habilidade ainda tá muito alto. Olha o dano. Mesmo após o patch, ele dá 793 de hit. 20 base, 453 nele, beleza? Que foi o carregadão. E o fogão, 1126. Galera, é muito forte. Muito forte nessa build. O Margit é um boss pra mim. Ele é mais difícil que o Godric. Eu não sei porque quando a gente vai enfrentar o Godric tá mais forte e tal. Mas eu sempre penava um pouquinho mais nele de início. Com essa build ainda fica assim, muito, muito fácil. Então, ah, nerfaram a Espada da Noite da Xamã. Não. Ainda é muito forte. Olha a facilidade disso. Pega a bolsa de talismã, finalmente, pra gente usar o talismã que a gente quer. É isso. Galera, se vocês curtem esse tipo de vídeo, ele dá um trabalhão. Fortalece a gente. Compartilha com os amiguinhos. Se inscreve no nosso canal, principalmente pra gente trazer. Comenta aí também. Tô gostando, quero um tutorial disso. O que que eu posso fazer. Lembre também, eu já falei dos outros vídeos. Tanto do Felipe Amos, quanto o do Tática 10. São vídeos incríveis também. Deem uma olhada. Eu vou deixar, se vocês quiserem, o vídeo completo aí dessa run aqui. Ele tem 1h24. Então foi o tempo que eu levei pra fechar tudo 100%. E vocês vão poder ver tintim por tintim o que que eu faço. Velocidade 1x e vocês mesmos me passando. Eu vou deixar ele também na descrição. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou e tchau.